Estamos chegando! Com mais um BSC, o melhor podcast do mundo. Na vez estamos com o Heitor Oquimura, Raoni Nicolai, Otávio Rogens e Di Cardoso. Hoje o BSC acorda cedo, pega seu livrinho de placas e vai assistir uma aula show na autoescola. Lembrando ao ouvinte que toda semana você pode ouvir o BSC junto com o seu instrutor de direção no SoundCloud. SoundCloud! No iTunes e também no BobosSemCorte.com. É isso aí. Se você prefere o Facebook, curta a nossa fanpage, é só digitar Bobos Sem Corte ali na barra de busca. Sem gaguejar, hein? Que beleza. É o cara, hein? E tem o BSC ouvintes também. Tiago Zap na linha, estreando como Mestre Cerigoria, como apresentador, você com o Chavales aqui. E vamos para quem nos paga. Vamos para os patrões, quem manda de verdade na bagaça. Começando com Leandro Guimarães Santana, Túlio Couto, Gabriel Ito, Michel Coelho, Flávio Silva, Felipe Fonseca, Paulo Bespin, Diego Virmont e Walter Tramontina. Abração a todos. Quando tiver 50 nomes vai ser difícil, hein? Só menino bom. Temos 9 nomes. Já vai ter os meninos ruins, né? Olha o programa extra chegando aí. Seguindo de e-mails e reviews, hoje temos um comentário no blog. Opa! Ele feito por Finder ou Finder, Lucas, enfim, feito pelo Lucas, que diz... Acho a Pri mais linda que a mina do 3%. Quem é a mina do 3%? É, falaram que ela aparece aí. Ela aparece sim. Não corre no Netflix. Chamaria ela para sair. Ousado. Mas sou muito novo, tenho só 18 anos. Ah, não vai virar. Tá subindo agora para o profissional, tem que se pôr no seu lugar. Não descartaria, não. O que? O Heitor. A Pri ou o Juvenil? Não, a Pri. O cara vai não dar em cima dela só porque é novo. Dá em cima, bicho. Não pensa não. Tem barreira na vida não. Tem barreira na vida não. Vai com tudo. Tá certo, Lucas. Tem que tentar, cara. Diz que o Heitor é uma entidade à parte. Será? Abraço. Obrigadão. Será que já tentou baixar o Heitor na casa dele? Qual que é o feireiro que o Heitor, como entidade, deve gostar? Posso ter o tipo longo. Diz que o cara é legal para qualquer história e não esqueceu do crossover. O que é o crossover, irmão? É o passado negro do Heitor que foi para o YouTube e saiu do YouTube, né? Olha aí, hein? Olha aí. O YouTube é bom com a gente, vocês nem sabem como. Só estava mal de saúde e estou voltando agora. Beleza. Voltou do departamento médico. Eu acho que a Pri é mais bonita mesmo que essa menina do 300. Não, o cara chama Finder. Para ele falar da Pri, eu acho que ele errou a digitação. Deve ser Tinder. Tinder look. Voltando para o tema das autoescolas, temos que holandesas e holandeses podem pagar autoescola com sexo. Mas a Holanda é um país muito bonito, né, velho? A gente vê umas notícias que a gente fala, rapaz, não é possível o negócio dar certo, né? É incrível. Por isso que a Holanda vai para frente, cara. Como um país sem Michel Temer consegue ser feliz? Enfim, você que não tem dinheiro para pagar a sua habilitação na Holanda, você tem a sua chance. O governo da Holanda emitiu no final de 2015 um parecer afirmando que instrutores de direção podem oferecer lições em troca de pagamento com sexo. Não, mas o que que eu me sudei? Saiu um decreto? Alguém assinou uma parada? Botaram na Constituição? O que que fizeram, velho? Bem, eles apenas permitem. É, imagino que são emendas. Ah, é uma regra de três simples. Vai ali, tá no freio de mão, tá no câmbio, pá, já vai. O importante é não julgar, né? Enfim, a decisão não distingue o sexo nem do professor nem do aluno. Pai de primeiro mundo, né? Cada um que ser homem. Podem ser homens ou mulheres, mas ambos devem ter mais do que 18 anos, obviamente. Isso até para habilitação, né? Exatamente. Sexo não tem nada a ver com isso. Pode abrir. Ainda o sexo, cara, tem tudo. Você pode fazer aula com 16 anos? Pode, não vai tirar carta, mas pode fazer aula. Afinal, todo mundo já chega com 18 sabendo dirigir, né? O texto feito em resposta a uma lista de perguntas formuladas por um parlamentar de um partido cristão. Cristão. Ei, 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 mael. É, o Emael holandês afirma que a prática, por mais que seja legal, enquanto a lei, ainda não é desejável. Ah, mas aí, velho. Tá legal, tá permitido. Olha que cristão é esse. Deve ser do Papo Francisco esse cara também, velho. Não é possível, velho. Aprende, Feliciano. É, nós é cristão, mas nós bomba, né? Dora. Essa abordagem das autoridades holandesas, que pode causar surpresa em outras partes do mundo, honra, está em linha com a tradição do país, que é de transar bastante. Lá o governo tradicionalmente tem tentado se esquivar do moralismo. E trans. São raras as medidas com a intenção de induzir o comportamento considerável desejável Toma-me-lhe-rola, toma-me-lhe-rola, toma-me-lhe-rola. Bem, a Holanda já tem a cultura da legalização da prostituição. Lá as meninas têm... Com vitrines. Exatamente. Eu vi. Já tem a... A bicicleta. A bicicleta. Já tem a bicicleta. Mas aqui também tem. Você faz o quê? Você senta com gosto e sabe? Não, não. É porque lá eles têm um preparo, eles têm uma cultura de usar a bicicleta em situações urbanas muito mais presentes do que aqui. Ah, o Haddad achava que a gente era Holanda, né? Queria ficar lá. Saudades Haddad. Enfim. Eles têm também a cultura da nudez. Opa! Que também não é uma cultura muito moralista, muito ortodoxa. E desce o pé de mesa. Nos parques é permitido. Eles estão gostando de pelos ou sem pelos lá? Enfim, não sei qual é a moda do último verão. Estou desatualizado. Qual a chance de você reprovar uma pessoa que te pagou com sexo, velho? Esse é o meu empecilho com isso. Mas peraí. Tem que ter transado muito mal. Não, não, não. É, se o cara começou a pagar enquanto estava no volante e bateu o carro, fica difícil, né? Não. O instrutor... Você vai fazer isso durante? A camisinha no câmbio. O instrutor da autoescola é um, esse pode receber com sexo e o avaliador do DETRAN é outro. Esse pode receber com quebra. DETRAN, DETRAN. DETRAN. É, não. Que o DETRAN, ele... É, Holanda. Holanda. Enfim. Na verdade, eles só falam o seguinte, você vai fazer sexo fora, conseguir o dinheiro e vai que só me traz o dinheiro. Pronto. Eles pularam a parte do dinheiro, né? É uma maneira, pronto. Eles pularam a parte do dinheiro. Eles estão tentando abolir o dinheiro lá, né? Trocar tudo por sexo, que é mais fácil, dá menos trabalho, menos papel. É uma ótima moeda de troca, né? Porra, é mais fácil. Você bebeu um quilo de tomate, é claro? Resolveu. Mas será que você tem a foto da pessoa antes do negócio? É, no mercado ali mesmo, no mercado ali na hora, entendeu? Olha o costume do Tinder, cara. É tete a tete ali. O Tinder é retrógrado, né? Pra próxima notícia, temos que a polícia fecha autoescola em Barueri por fraude no sistema de presença. Porque bagacho... Pode, né? Agora vai lá e colocar a impressão de tal madafocker? Não, na Grande São Paulo. Justamente por isso, primeiramente, quem nunca mais, a polícia civil fechou nessa sexta, dia 23 de algum mês de algum ano, o Centro de Informação de Condutores em Barueri, na Grande São Paulo, durante a operação da Corregedoria Geral por conta de uma fraude no sistema que registrava a presença dos alunos. A proprietária e a diretora da empresa foram presas. Mano, isso no Brasil é muito claro, né, velho? É um negócio que não dá pra entender como é fácil burlar e pra que eles ficam tentando... Esses caras tão que nem os caras do Mensalão, tão sentindo injustiçados pela mesma prática que todo mundo faz eles serem pegos. Porra, mas é injustiça também, né? Mas você sabe que, inclusive, eles devem ter sido pegos... Estou só jogando no ventilador, mas eles devem ter sido pegos justamente porque eles pararam de pagar o quebra pra quem mantém eles abertos enquanto eles recebem quebra. É, Barueri não é uma cidade normal também, né? É, ali tem muito... Em que sentido? Que a maior parte de Barueri é Alphaville e é lindo. É outro nível. Rodrigo Faro mora lá. É, então, o pessoal tem mais dinheiro, teoricamente. Os quebra lá devia ser gostoso, hein? Rodrigo Faro mora lá? Rodrigo Faro mora lá. Mora em Alphaville? Mora em Alphaville, ele tem uma pracinha lá que ele... Primeiro ele chegou lá e cuidou da praça, depois ele pediu os frutos. Eu queria ser instrutor da autoescola do Rodrigo Faro. Pode ser muito foda. Eu queria ser o Rodrigo Faro. Ele que me chamou pro rolê na pracinha. Eu queria ser a mulher do Rodrigo Faro. Ai, que isso é? É por tomate, tá ligado? Troca de um quilo de tomate. A fraude era feita com impressões de tais falsas. Moldadas com cola quente. E os caras ainda botaram o meu dedo. Não que eu tenha feito. Mas os caras botam o dedo no gelo, cara, antes pra o impacto ser menor. Como assim? Sobre pequenos pedaços de papel. Você era dessa época já? Já. Caramba. Eu não quero falar muito porque eu tenho medo dos caras pesquisar onde eu tirei a carta e lá prendeu tudo. Aliás, o RG do Thiago Zap é 28. Eles eram colocadas sobre os dedos dos funcionários da autoescola, tornando-os capazes de enganar leitores biométricos. Será que eu consigo fazer isso no banco? Consegue. Sério? Sério. É só você sequestrar a pessoa, de uma forma discreta, tirar a digital de cola quente, botar numa seda, botar no seu dedo e ir no Itaú mais próximo. Você é mais fácil cortar o dedo dessa pessoa e levar? Pronto. Eu pensei nisso. O Eriton Camargo. É, porque lá o biométrico do banco ainda não é aquele que necessita que tenha circulação sanguínea. Tem uns, absolutamente. Tem uns que necessitam circulação sanguínea. O do Itaú, não. Inclusive... O do Itaú, inclusive, eles sabem que quem tem conta lá pouco circula sangue, né? Isso daí você pode aquecer na virilha, né? É, então não dá. Inclusive, o Detran, a partir do começo de 2016, começou a melhorar os equipamentos para a coleta da biometria. Não. Explicou a corregedora Patrícia Guerra. Como tem o calor do dedo, eles antigamente usavam o dedo de silicone, molde de silicone, mas hoje utilizam molde de cola quente. Que loucura. As duas detidas serão indiciadas por inserção de dados falsos em sistema de informação, crime que prevê pena de 2 a 15 anos de grade na sua casa. Você acha? 2 a 15. Olha essa margem. Se o Bruno tá aí, moleque. Olha essas margens. Você pega 2, que aí você te sai com 1 sexto. E aí, nossa. Não, na verdade, o que vai pegar pra ela não é a prisão, né? Vai ser o que ela vai gastar com a advogada agora. Ah, imagina. Você acha que não vai rolar? Ela, com certeza, deve ser ré primária. Vai dar uma quebra também? Ela vai... Meu, ó. Quanto que é aí pra sair fora? Qual que é a quebra? Eu acho que merece uma delação premiada aí. Ela delata todo mundo no Detran. Alguém fala. É fácil. É só falar. Então, tá vendo aquele estabelecimento? Se tiver o nome escrito autoescola, tá rolando. É simples assim. Tá vendo que tá escrito autoescola? Vem de habilitação lá. Obrigado. Ofereceram pra vocês na época que... Ofereceram o quê? Quebra? Isso oferece. Quebra? Sim. Não chegaram a oferecer. Eu paguei quebra. Eu cheguei pedindo. Peraí. Eu paguei quebra. Olha o Brasilzão aqui de, meu Deus. Você pegou quebra. Eu paguei quebra. Eu fiz duas vezes a prova. Eu peguei quebra também. Me ofereceram, mas eu fiz sozinho. Então, já foram três de cinco. Me ofereceram. Na última aula, o rapaz falou. Ó, seguinte. Vou te reprovar. Tem um jeito para, no dia, para que no dia você não seja reprovado. Você só tem que apresentar o seu RG com um dinheiro e mostrar, apresentar seu RG com um dinheiro e mostrar pro... Pro instrutor. Mas, dessa maneira primária, sim. É, não. O meu eu paguei na autoescola. O cara pode te prender na hora. Não, é lógico. O meu eu paguei na autoescola e quando o cara pegou a prancheta que tinha a lista de nomes, o meu nome e alguns outros tinham uma bolinha vermelha, marcada de caneta. Eu não paguei quebra. E o cara da autoescola falou assim, você não fala nada com ele nem sobre isso. É, você entra calado. Você entra calado. Porque ele sabe, mas... Todo mundo aqui sabe, mas... Exatamente. E detalhe. Ela... Foi uma mulher que fez a minha prova e ela falava assim, ó. Dá seta pra sair. Já olhou o retrovisor? Ela põe o cinto. Ela ficava falando assim, aí ela ficava soltando, por exemplo, ela falava, dá seta pra dentro. Aí na hora da baliza parou, ela falou, vira todo o volante pra mim, sem olhar pra mim. Aí na hora que eu virei, ela falou, tira o pé do pedal. Eu tirei o pé do pedal, o carro começou a ir devagarinho fazendo, ela falou, duas altas pra fora. E, poxa, o carro fez. Foi mais sensível ela, porque pra mim o cara que era um bolander falou, não mexe em nada, hein. Fez tudo ali, meteu a mão no meu agulho, meteu a mão na minha seta, fez tudo. Foi, então. Não parou no lugar que devia parar. Não, meu. Na subida, né? Na subida, falou que segue reto. Tinha um maluco travado, tinha um maluco travado, não conseguia sair. Ele falou, passa, passa, passa batido. Isso que é foda, o cara tá ali, tentando estacionar pela segunda vez, já tomou reprovado e você passa reto. Passa batido, é. Não tem nada pra esse cara pensar não ser o errado. Todo mundo ali sabe que você pagou. Tanto que se você olhar na autoescola... Não, não sabe tanto não, porque eles fazem uma curva na subida. Ainda nunca é na frente da rua. Ali na Alicanduva tem uma curva, né? Cara, na autoescola você vai ver, nunca vai estar lá uma faixa escrita assim, é aulas de volante por 500 reais ou auxílio para retirada de habilitação por 500 reais. Não, é sua habilitação por 500 reais. Sua carta. Eles já deixam até claro, é subliminar. Olha lá, ó. Sua habilitação por 500 reais. Primeiros 20 pontos, limpamos grátis. É, lógico, cara. O meu pra fazer a prova foi no esquema 1 também. Os caras fizeram boa parte da manobra por mim. Mas na primeira vez vocês toparam já e não quebra? Não, eu fiz duas vezes. Eu precisei fazer um negócio bem institucionalizado. Eu fiz esse esquema da digital. Sério? Esse que as mina foi presa. Por quê? Porque eu precisava. Na época eu tava viajando muito com recriação e eu não conseguia fazer o curso direto. Então eu fiz o pré-cadastro no Detran e dali pra frente eu tinha um ano pra conseguir tirar minha habilitação. Eu fiz algo parecido também. Então, dali eu entrei teoricamente, eu entrei pro Detran, eu entrei numa turma X e tem lá todas as minhas presenças numa ordem, tá ligado? Num curso de começo ao fim. Só que eu ia marcando quando... Eu não sei nem se eu posso falar isso. Não dá a ordem das pessoas envolvidas. O Antônio. Eu ia marcando quando eu podia e assim eu fiz todas as aulas. e aí no dia da prova... Tem as aulas de noite que os caras dão migué. Mas você fez só o esquema da aula presencial que você não foi. Exatamente. Mas a prova você fez também? A prova eu fiz. Eu fiz assim, de corpo presente, né? Assim, né? Exatamente, igual os caras. Ah, mas aquela prova teórica você não precisa estudar muito pra fazer. Mas eu faço CFC, então. Não. Fiz no CFC. Tinham pessoas desesperadas naquela prova teórica. Tem pra caramba. Na teórica... Eu lembro que saiu uma mulher chorando da prova teórica. Mas que já tem dificuldade com provas. Leituras. Boa. Que eram provas, né? Que eram dificuldades de fazer vestibular na Unip, que sabe que vai passar. Eu tenho uma prima que não passou no psicotécnico. Nossa. Mas ela seria o Kira, né? Mas eu tenho problema de tremuras, né? Eu tremo. E fala errado. Clemo. Ele tá que ele treme a língua também. Eu tenho a língua pleza. Eu tenho a língua pleza. Mas eu tremo... Ah, toma banho. É... Fala eu e eu falo o Kira. Eu tremo. Eu tremo. Eu tremo. Fala a cebolinha. Eu tremo um pouco. Fala o Kira. E aí no psicotécnico, ele... Sem graça. Você não passou. Fala o Kira. Eu quase não passei, mas aí eu levei o atestado que eu tinha um tremor. Pra quem tá ouvindo... Pra quem tá ouvindo o BSC, vocês não tem noção que aqui na gravação cada um tem um fone de ouvido e esse tremo dele vem lambendo a orelha, tá ligado? Treme, treme, treme. Eu tenho um tremor essencial. Um sanduíche. E aí eu levei o atestado. Aí eu consegui no... Cara, e atestado é a coisa mais fácil depois do Detran de conseguir, né? Também. Ou seja, você consegue de qualquer maneira. E eu fiz meio que nem o Zap. Eu cheguei a fazer a prova e fui aprovar na primeira, só que aí eu tinha um ano útil. E, mano, se você não faz naquele ano, você perde tudo. Você tem que voltar pro CFC e fazer todas as paradas escrotas. Mas você fez CFC? Que loucura. Não, eu fiz direitinho. Eu só fui reprovar na prova, porque eu enrolei, não sei o quê. E aí, de repente, mano, eu não tinha mais tempo útil. Como eu fiz e fui reprovado, eu falei, mano, eu não posso ser reprovado mais uma vez, senão eu vou perder um ano e pagar toda a parada de novo. Então eu falei, já fui lá com a grana na mão e passei muito. É, não, eu paguei aula a mais. Eu paguei aula a mais também. Eu paguei aula a mais. Cara, mas o que me deixa raiva é que a prova, eu não considero aquela prova minimamente irrazoável, velho. Não, para. Primeiro você dá uma volta no quarteirão. E, mano, sei lá, dá uma volta em 10 quarteirões e tolera um pouco mais de equívocos, pra ser um pouco mais justa, do que se você respirou e já deu merda. Ah, não, os caras são ridículos. Eles não querem que você passe da maneira legítima. Não, lógico que não. Você dá uma volta no quarto, é um quarteirão de verdade. O que eu fazia aqui em Jornal da Norte é nas palmas. Eu fiz ali também. Ah, mas aí quando a polícia para você e aí você vai lá e tenta oferecer grana por algum erro que você tem, aí você tá errado. Pô, você já é cultural. Na hora de tirar a habilitação, você já tá fazendo isso? Meus amigos, primeiramente, frequentar a autoescola não é só exatamente saber ou não dirigir o carro, mas você precisa meio que provar pro seu país que você tem a oportunidade de dirigir sem matar ninguém, sem cometer nenhum crime de estelionato. Você tá lendo o estatuto? Pelo menos assim, não a princípio, né? Você não vai fazer nenhum estelionato, falsidade ideológica, dirigir embriagado, matar alguém. Tem uma parte meio que de juramento nessa história toda. No CFC, teoricamente, eles falam um monte de coisa aqui, né? Como eram os professores de vocês? Porque eu tinha uma professora muito louca. Eu só ia pra pegar as minasias. Eu adorava, meu professor. Nossa, eu nem lembro disso. Ela falava a nível de Brasil. É interessante pensar que o CFC é importante para a nível de o Código Nacional de Trânsito. A nível de Código Nacional de Trânsito. A nível de... E ela só falava a nível de durante uma semana. Pois é. Não, o cara que eu fiz, ele era muito certinho. Muito certinho. É, ele era realmente um gordinho, não sei o quê. E ele falou que ele era um marronzinho que foi mandado embora porque ele se recusou... Porra! Porque ele se recusou a tirar uma multa de um familiar do maluco. Nossa, isso é típico... Isso é típico do professor de filosofia na faculdade que era padre, né? Tem muito disso, né? Todos os professores de filosofia na faculdade eram padres, mas eles não aceitaram... Primeira aula do cara, ele já fala, meu, eu só tô aqui e eu ganho mó mal, eu ganho muito menos do que eu ganhava porque me mandaram embora que eu me recusei a tirar a multa de um familiar do maluco. Porque meu chefe ligou pra mim e o cara falou assim, você não sabe quem sou eu, eu vou atrás de você e não sei o quê. E aí diz que bateram no Detran, acho que o marronzinho é do Detran, né? O marronzinho é do Detran. Então, chegou lá e mandaram o cara embora. Companhia de engenharia de trap. Eu acho que é pouco, eu torço pra que todos eles se fiquem. Você é familiar do maluco? Eu não, mas eu não gosto de ser... Detalhe que o Dória agora colocou os marronzinhos como amarelos pra que todo mundo veja eles, pra eles não ficarem escondidos. Mais uma boa ação do Dória, obrigado. Aquele marrom era super discreto em São Paulo. Ah, era, porque pela quantidade de multa que eu tomei, realmente ele estava escondido na árvore. De Cardoso, toda vez que eu vou na casa dele, tem uma multa nova. É verdade. Isso é verdade. Toda vez que eu vou na casa dele, tem uma multa em cima da... E você tá passando essas multas como? Não tô passando, a minha pontuação já... Então, gente, continuando o programa, sua pontuação tá tipo a minha. Agora, além dos trambiques que a gente já tá querendo ou não ensinando pra você ouvinte que tá tirando a sua carta, a gente precisa passar regras. Que vão, de fato, ser úteis na sua carreira de motorista, mas o Detran não passa. Por exemplo, aquele dois farolzinho aqui, quando o cara tá manobrando, você diminui e dá aquele dois farolzinho, ó. Tem umas regras, né, das suas. Aquele aqui, ó. Aguenta aqui que tá com o pai aqui, ó. Aí a galera buzina lá atrás e você naquela pose aqui, ó. Manobra sossegada, gatinha. Tá com o pai aqui, ó. Aí a gatinha manobrando, assim, em direção hidráulica, assim, se fodendo. E você só olhando pra ela... Direção hidráulica se fodendo. Por quê? Porque... Não, sem direção hidráulica. E a gatinha possuando ali e você ali, por quê? Porque tu deu dois farolzinhos. Tu já se comunicou. É importante essa comunicação. Você falou assim, eu vou fazer uma merda e esperem. Exatamente. Mas vocês ouviram o quê? Que macete... Eu, por exemplo, quando entrei na autoescola, falaram. Olha, eu não vou te ensinar alguns macetes porque senão você aprende errado. Aprende errado. Fica viciado. Fica viciado e não vai conseguir passar na prova. A minha primeira prova eu fiz inteira com a mão no volante e a outra na marcha, cara. Quase em tempo. Porque eu já dirigia. Então, os caras falam isso, né? Eu cheguei lá e o cara perguntou, você dirige? Eu falei, não. Ótimo. Porque os caras acham que quem dirige é os caras que mais comete erro. Não, a primeira prova eu fui reprovado basicamente por causa disso. Mas isso também é juniores, né? Os caras falam bastante. Sim. Aí a segunda vez foi mais juniores ainda porque eu entrei no carro e esqueci de pôr o cinto. Nossa. E a mulher falou assim... Era uma mulher também. Ela falou assim, quando estiver pronto, sai. Dei seta, arrumei retrovisor e tal. E saí. Na hora que eu saí, ela falou, dá seta pra dentro e encosta. Eu falei, tá bom. Aí ela olhou pra mim e falou, o que você fez de mais errado? Demais. Aí eu falei assim, não sei, deixei o carro tremer. Eu nem me liguei. Eu não paguei pra você. Eu nem me liguei. Aí ela falou assim, não o cinto. E eu besta ainda. Ah, desculpa. Peguei o cinto e fui puxando. Ela falou, não, 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 não. Aí eu desci e fui a pé de volta. É, eu passei na primeira. Aí na terceira eu paguei. Eu paguei e falei, ah, ah. Não, mas porque terceira, você já tá de raiva naquele negócio. E cada prova era 100 reais. Era mais até. Na época era 100 reais. Eu tirei a minha, eu já tinha uns 23 já. Eu tirei com 18 e eu sou velho. É, o maluco era governador ainda e aquele cara trabalhava na... Deu cu. Outra regra. Mas aí que você realmente vê como, mano, tem gente que não deveria dirigir mesmo. Porque eu lembro de uma mina que ela tava fazendo a prova pela quinta vez. E ela não tinha passado. Ela fez a prova, saiu, errou tudo. E ficou aquela cara aí de cu e falou, pô, vou ter que fazer de novo. Mas sabe de uma coisa? A gente não vive num mundo meritocrático em nenhuma etapa. E a gente tem que parar com esse discurso. Porque eu conheço um cara que ele estudava na Poli, que ele desenvolveu, não sei como, porque eu não sou tão íntimo dele. Poli. Ele fez um software, ou até, sei lá. Um software. Um software. Ou era um fliperama, eu não sei o que que era. Um software. Que meio que você... Era um simulador que você entrava lá e meio dirigia. E essa parada, meio que no final, ela dizia se você era apto, sob aspectos muito mais complexos, a dirigir ou não. E era um negócio científico que desenvolviam, e esse pai ia desenvolver bem, assim. Só que o governo nunca vai implementar algo desse. Porque, tipo, ele vai chegar e vai falar pro seu vizinho que ele não pode dirigir. Vai falar pra fulana da frente que não vai dirigir. Não, sabe? E nem pode ser passando a prova, não. Porque você não tem condições. E não é porque você treme, não sei o que. É porque você faz merda o tempo inteiro. Não, é simples. Só que os caras não querem saber disso. Esse fliperama vai ter um lugar do lado onde você insere notas. Simples. A prova vai ser feita aqui no fliperama. Coloque três notas de 100. Então a parada não é pra descobrir se você sabe dirigir ou não. É só uma burocracia que você tem que fazer e gastar uma grana pra ser apto a dirigir. Mas também se fosse liberado total, tal como era antigamente. Como liberado total sem carteira? Sem carteira. Não, com certeza não. Mas se você for atrás da verdade, se pá, você pagava esse cara pra desenvolver software menor, não sei o que, e provava as pessoas... Mas já tem ainda. Já tem. O simulador é obrigatório hoje. Como é obrigatório? É obrigatório hoje, antes da autoescola... Só que você é velho. Só que aquele lá é o Lamborghini 3. Não, entre o CFC... Eu dirijo o Topicão, já posso dirigir carro? Entre o CFC e as aulas práticas, agora tem um simulador. Então agora é obrigatório aulas no simulador. E o simulador coloca você em situações que na autoescola você não teria. Por exemplo, chuva, situações de aula noturna, tudo isso no simulador. Pra quem tem muito medo, é importante passar por essa fase. Toda autoescola é obrigatório agora o uso desse simulador. Porque eles não param de inventar coisa obrigatória. Quando eu fui tirar minha carteira, eles tinham acabado de implementar as aulas noturnas, que eram muito mais caras, mas você tinha que fazer quatro ou seis. E já tinha o bagulho, o migué, eu acho que eu não cheguei a fazer. Eu também não fiz, não. Porque os caras não queriam fazer. O cara da autoescola não queria fazer, ele ia comer a mulher dele naquela hora. Ah, mas tem... E aí eu paguei a aula mais cara, paguei pra não fazer a aula mais cara. Velho, os caras ganham de tudo que não tem lado. Essa obrigatoriedade, ela não existe. Por exemplo, Zap, você já sabia dirigir quando você foi pra autoescola? Pouco. Pouco. Eu já sabia dirigir, eu já dirigi há algum tempo. Quando eu fui fazer a matrícula, o cara falou, você precisa de 15 aulas obrigatórias de volante. Na minha época já era 20 mais 4. É, a minha era 15. E aí ele falou assim pra mim, você já dirige? Eu falei já. Ele falou, então faz o seguinte, você quer fazer as aulas? Você quer fazer as aulas? Eu falei, putz, não quero. Ele falou, faz assim, só vem duas, que é pra eu te ensinar os macetes da prova. O nome do instrutor dele era Henry Ford. Mas daí, ó o vacilo, você só fez duas aulas. Não passou o cadizinho. Mas você pagou todas as 15. Pagou? Não, você tem que pagar. Você tem que pagar, porque aí é pra obrigatoriedade. Só que no caso de ser brasileiro, só do fato de você saber que você tá ganhando alguma vantagem, mesmo pagando... Você topa? Eu topo, tipo, não, eu paguei, mas não fiz todas as aulas. Por que você acha que você saiu com a mão no câmbio? É, não, mas não ia mudar nada. Porque em 20 aulas ele ia falar a mão no câmbio todo dia, até uma hora que você... Na verdade, não ia mudar nada, porque o professor da autoescola... É. Deixar com a mão no câmbio. Nem todos... É, tipo isso. Os caras dirigem sem a mão, só com os pedaços deles, né? Nem todos são preparados ao ponto de falar, olha, você está cometendo um erro. Não, é tipo assim, cara, vamos fazer o seguinte, já que você já dirige, vamos passar na minha casa que eu preciso pegar um negócio... É assim, eu fiz várias vezes. Eu passei várias vezes na casa do... Casa de construção, casa de alimento de animal... Eu busquei criança na escola. Olha só os escritões do Brasil, velho. Você acha mesmo que essa aula ia mudar alguma coisa na minha prova? Não, eu ia falar, pô... Nenhum... Já que a gente entrou nesse assunto... E ele faz se você pegar a avenida pra fazer isso, na segunda aula. Nenhum instrutor foi o instrutor pior que a da minha amiga... Foda-se, falei o seu nome. Que levou ela lá pra trás do orto. E comeu, cara. Paulinha! 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 Cara, ela podia muito ser dolando, cara. Porque aí, não, mas tipo... Mas foi consentido. Foi, completamente consentido. Claro. Paulinha ficou feliz pra caralho. E repetiu a prova pra fazer de novo. Maikinho! Quero mais 15 anos! Então... Na prova? Na aula? Não, não, na aula. Ele era o Christian Green. Ela era, tipo, minha parça, tá ligado? E falou que... Primeira aula, segunda aula... O cara, tipo... Ela falou que já tava olhando direito pro cara, assim... Falou, esse cara aí eu dava, tá ligado? O cara já tava olhando direito. Mão na cuxa, mão no câmbio. Essa doida aí eu comia. Aí, pronto. Aí, umas aulas, tipo, cada vez mais afastadas. Não, vamos ali que tem uma subida boa. Vamos ali que tem uma moita legal. Mas eu... Se você conversar com as mulheres... Eu já ouvi vários relatos de garotas que os caras dão em cima... Dão na cara dura... Na... Assédio, né? Vamos chamar a gente. Assédio, é assédio. Se você fleta e topa, alguma coisa... Assediam, assediam. Esses papos me incomodam um pouco. É, isso aí tem que ver. Esses papos me incomodam um pouco. Eu fico um pouco frustrado, assim, esses papos. Ninguém te assediou, né? Não, ninguém me assediou, mas... A gente tem mulher, né, irmão? A gente tem mulher, a gente fica pensativo essas coisas. A gente tá bem... Eu lembro quando eu aprendi, era uma mulher que deu aula pra mim. Mas também ela queria... Era uma senhora que falava... E aí, você vai estar estudando pro vestibular? É? Tá estudando pro vestibular? Então, o que você vai fazer da vida? Vai estudar? Então... E começou a criar essa vida da minha vida. Certeza que se você levasse pro orto... Pela! Eu era bobo, né? Mas a parte legal é justamente você pegar dois instrutores. Eu, pelo menos, peguei dois. Fazia com um, mas teve um dia que os caras estavam... Não podia, fiz com outro. Aí, velho, é o abismo entre o cara que era ótimo e o cara que realmente... Caga. Nossa, mas caga... Ele cagou na vida dele. Ele cagou em todo mundo na vida dele. Ele tá cagado ali. Não, não tem como. Ele não prestava atenção. E esse negócio de CFC... Uma coisa que é interessante desse negócio de CFC, pra finalizar... Uma coisa que eu aprendi agora... Olha só, eu tenho 31 anos e dirijo desde os 18, sou habilitado. Eu aprendi agora que a cadeirinha do bebê tem que ser virada ao contrário. Depende... É do bebê, do bebê... Tem que ser virada ao contrário. E eu não sabia disso. E sempre que eu vejo cadeirinha de bebê, tá colocada... Mas é que dos 4, 25, sei lá... Ah, mas desde sempre. Desde sempre. Todos colocam sempre na posição como se fosse banco. E eu mesmo, se fosse colocar... Se você chegasse pra mim com uma filha sua e falasse... Ela tem oito meses... Filha sua. Vamos colocar na cadeirinha. Eu iria montar a cadeirinha do lado certo. Eles fazem cadeirinha que não tem opção. Que é pra você usar uma até os 3 anos, uma até os 5, uma até os 9. Mas isso eu não tinha que aprender no CFC? Mas na época não era obrigatório. Não era obrigatório. Naquela época não tinha nem carro. Mas naquela época não era obrigatório nem o CFC. Bem, mas o instrutor do CFC, meu pelo menos, ele me ensinou algumas paradas do trânsito no cotidiano, tá ligado? Coisas que você usa quando você tá dirigindo. Que não eram, entretanto, erradas. Exato. Que não eram erradas, mas era um proceder igual, por exemplo, do farol que a gente citou agora há pouco. O da buzinadinha pra agradecer. Ou, por exemplo, o cara... Alguém te deu passagem, você dá aquele toquezinho na buzina. O meu, por exemplo, me cobrava isso. Sério? Tem que ser parceiro. Opa, ele dava esse toque. Falou, dá uma buzina pro cara aí, pô. E você fica mal se quando você vai dar a buzinadinha, a buzina sai meio forte e parece que você tá ofendendo o cara? É, porque aí você parou. Tipo, você parou e deu passagem pro cara. Aí o cara faz bubub. E aí você vai devolver o bubub e faz tipo bubub. Aí você fala, puta, o cara achou que eu fiquei puto, que eu tive que parar pra ele. Não, a primeira você vai... Aí depois você aperta forte. É, não foi. Você fica com vontade de descer e falar, cara, foi mal. Era só um oi. Mas o que difere uma buzinadinha amistosa de uma buzinadinha... Xaveco. A oposta é a duração das buzinadinhas. Se a primeira é... Bibi... É diferente do... Bibi... Tá ligado? Exatamente. Você pode repetir, por favor, a zona matropéia. Não parecia o mordomo do Chapolin? Aquele lá que era um robô pipi. A zona matropéia, por favor. Foi uma vez só, agora já é. Mas eu acho ruim também quando você tenta dar a buzinadinha e não sai nada. Aquele vácuo, aquele silêncio. A buzinadinha brocha. Só o barulho do murro no volante. A buzinadinha de dedão é difícil de dar. Quando você pega o carro que tem aquelas de dedão, não é fácil também. A buzinadinha brocha, ela é pior do que a que parece ignorante. Porque você tem aquele bip... Tá ligado? Que você fala tipo... Ixi... Esse daí não sabe apertar a mão. É, tipo... Não, não vou nem continuar porque tá feio. Botar o bracinho pra fora. Isso é de cobrador demais. Botar o bracinho pra fora aqui, ó. Tanto com a mão estendida. Pique Cristiano Ronaldo aqui na horizontal e abaixando aqui, ó. Tipo... Espera aí, espera aí. Espera aí. Deixa aqui, deixa aqui, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Eu tô passando. O Código Nacional de Trânsito permite que você coloque a mão pra fora. Sim, permite. É parte da sinalização. Inclusive exige. É, se você colocar ela pra fora e por cima do teto do carro apontando é que você vai entrar pra direita. E pra fora a esquerda. E eles falam que é ideal você dar a seta e também a sinalização com a mão. Mas é porque a seta, ela é imprescindível. E depende da posição do carro, ele precisa ver sua mão, senão... E o motoqueiro precisa ver sua mão também, né? A mão do motorista. Na boca dele. É, pra ele levar, arrancar. Não, pensa igual. A mão esquerda do motorista pra fora aqui, esplanada, fazendo movimentos pra frente e pra trás, seguido do dedo do meio. Passa por cima, Paulo! Pô, isso aí é importante também. Aprender a xingar no trânsito, mas não morrer, é importantíssimo. Exato, você simular que você tem uma arma sem T pra fazer o outro motorista correr, abrindo o porta-luva. Você começa a abrir o porta-luva olhando e fazendo assim, ó. Vai então, vai então, vai então e abre o porta-luva. Aqueles dois farolzinhos na estrada, pra avisar quem tá vindo que na frente tem quadro... Esses eles não ensinam, ensinam, né? Ah, isso é muito brasileiro. Mas agora tem o Waze, né? Isso é muito brasileiro. Agora tem o Waze, não precisa mais dessa sinalização. Precisa sim, não parem. E quando a estrada para de repente, que você dá aquelas três piscadas no pisco-alerta, só pra alertar o cara de trás, que se ele vir igual a mula, ele vai perder todo mundo. Olha, mano, aqui a culpa é sua agora. E ele vai avisando todo mundo. Esse sinal ele vai andando, é compartilhoso. E é uma das coisas que mais dá raiva no mundo, eu acho, principalmente estrada, né? Os caras que grudam na tua cola e ficam lá pra sempre, né? Exatamente. Eu tenho a vontade de dar umas freadas às vezes, mas eu tenho medo de o cara entrar na minha. Mas se você tá na pista da esquerda, você tá errado. Se você tá na pista da esquerda, você tá errado. Não, no limite de velocidade. Não, você põe o limite onde você quer. Quem tá na esquerda quer passar. É verdade. Não, não, não. Faz algum sentido. Quem tá na esquerda quer passar. Quem tá na esquerda quer passar. Dá a seta pra esquerda. Olha quem vai falar agora, o Rogens. O Rogens, você já andaram com o Rogens? Nossa, o Rogens... É incômodo. É incômodo. Mas ele é uma velha ou ele... Ele não passa a terceira marcha. Não, aí fala assim, a velocidade é 50. E o que você imagina? Ele não vai fazer como eu, que vai andar a 60. Mas você imagina que ele vai andar a 50. Ele anda a 35 por garantia. E aí você fala, Rogens, pelo amor de Deus, cara, você tá a 35. Eu sei, mas não quero exagerar e não quero passar da velocidade. Mas ele fica na faixa certa, na direitinha? Não, ele incomoda na esquerda. Na esquerda, ele incomoda na esquerda. Ele fala, Rogens, você tá a 35. Ele fala, meu radar tá longe. Aí chega perto e põe 10. Ele é o primeiro, juro, ele anda de primeira na via. Eu nunca vi isso, cara. Tem que ficar preso. Mas só pra falar sobre a regra de trânsito, na verdade, a faixa da esquerda é sempre de ultrapassagem. Mesmo que o cara tiver a velocidade acima da permitida, você tem que deixar ela ultrapassada. Não, mas é diferente. O cara tá atrás, ele dá a seta pra esquerda aqui, não existe mais faixa, ele sinaliza que ele quer passar. O cara gruda em você é contra a lei. É contra a lei. Porque ele tá botando a parada todo risco. Ele gruda em você e o grudado, o cara é tipo, eu vou passar? No momento que você sair, imediatamente, talvez eu até dê um totó no seu farol, velho. É, e esse totózinho, dependendo da estrada, faz você rodar o mundo. E, velho, é proibido pra andar acima da velocidade. Se o cara tá grávido ou algo do gênero, eu até deixo os caras passar, mas só não precisa ser pau um c... Quem quer passar, não atrapalha. Só passa, velho. É isso. Tipo assim, é uma grande atitude escrota você grudar nos outros. Eu não faço isso, acho super errado. Mas que nem você citou, porque coloca em risco. É uma atitude perigosa. Só que você estoura 35 na faixa da esquerda, é uma atitude que põe, sim... Tem limite mínimo também. Tem limite mínimo. Limite mínimo é metade da... É a metade da... Então, só tô a 35, não posso. O único cara que realmente sabe. Mas não funciona isso. Nem tem como funcionar, porque se você pegar trânsito... Puta, imagina, o radar automático é começar a bombar a multa pra todo mundo e eles iam ter que vir olhando as fotos e falar, é, tava trânsito, tava trânsito, tava trânsito. É um indicativo de bom senso. Tem multa que ninguém dá, né? É, essa ponta eu nunca vi ninguém ganhar uma multa por velocidade mínima. Já ganhou, não, Roger? Eu já tomei uma velocidade mínima. Ah, é? Nossa, cara, aí eu não teria orgulho de falar isso. Velocidade reduzida? Reduzida. Caraca, Roger, vai se tratar. Eu tô com 136 pontos na minha habilitação. Quê? 136. E eu tô mais feliz de falar isso do que falar... Eu tomei uma multa por velocidade mínima. Eu tomei uma de 30 na Dutla. 30 o quê? 30 km por hora na Dutla. Nossa, um caminhão... Tem que ficar preso. Que nem lombada. Tá vendo o que eu falei, cara? Mas deixa eu pôr em risco. O dia você vai fazer o quê? Você vai acumular uns 500 e zerar e aprender? Ou você vai... Já era, agora já era. Então... Tem o que fazer? Na verdade, existe o que fazer. E é passado, olha só que loucura. É um tópico bom pra levantar. Hoje em dia tem comerciais falando sobre problemas em sua habilitação, problemas com pontos. Ligue pra nós e nós resolveremos isso. Mas a maioria não resolve, não. Resolve. A maioria quebra. Tem cara que resolve, mas essa parada... Mas aí é que tá, resolve exatamente porque aquilo é um despachante na TV. O despachante, ele vai chegar pra você, que nem já vi despachante falando pra mim. Não vou falar o nome dele, mas deveria porque foi pilantra. Enfim, ele chegar e falar assim... Te ajudou bastante. Me dá 2 mil. Me dá 2 mil que a gente resolve. Nunca. Mas aí, ele sabe o que ele faz? Ele passa seus pontos... Pra outra pessoa. Pro demônio. Viram pra um laranja, não sei o quê. Esse negócio de recorrer no seu nome, a maioria é da furada. Verdade. Não segue os postes. Mas eu já consegui recorrer a uma muta. E conseguiu? Cara, a maioria... Era uma muta por conta de... Mesmo com prova de Zona Azul. E aí, eu escrevi uma carta também, de 5 páginas justificando. É um mestrado falando, né? Uma carta justificando e a muta... Mas você tinha alguma prova e você tava correto? Tinha, tinha nota fiscal, tinha tudo. Eu coloquei um CNPJ da loja e consegui... Mas também se põe no lugar do Detrão. Uma coisa é você olhar uma carta de 5 páginas do Rogens. E outra coisa é você olhar a situação do Dick e tá pra bater 200 pontos. É. Tá ligado? Mas o cara começa a ler a carta do Rogens depois da quarta linha. É um cara do Detran. Então, assim, ele tá na quarta linha e ele só entendeu 12 palavras. O que o Rogens falou. Porque ele é um cara do Detran. E o Rogens é um mestrado. Ele olha e fala... Quer saber? Eu vou liberar isso. Porque senão ele vai mandar mais uma. E já tá ficando feio. Porque eu não sei o que significam essas palavras. Aí o cara vai lá e tira o ponto. Eu acho que o ponto é que tudo que chega pra ele de e-mail é dinheiro, 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 dinheiro. Esse cara tá recorrendo pra perder dinheiro, velho. Os caras não levam a sério, velho. Só passou porque era 5 páginas. Mas eu já ouvi... Não aconteceu comigo. Mas eu já vi gente que contratou esse negócio aí e falou pra mim assim... Ô, deu muito certo. Eles conseguiram... Porque tem uma equipe de advogados e tal. Eles conseguiram recorrer e resolver o problema. Só que o cara tava 8 pontos acima. Não é o meu caso. Mas eles conseguiram recorrer a alguma coisa lá que deu certo. O Di ganha com mais e com menos pontos. É, eu tô... O Marcão ali não tá aqui hoje, mas a gente já falou bastante no programa. Que ele já usou alguns subterfúgios ilegais nessa área aí. E dá-se jeito. Some os pontos. Verdade. Eu na autoescola, o que eu tinha mais medo... Nem sei, mudei de assunto bonito. Relaxa. É autoescola, tá bom. O que eu tinha mais medo na autoescola era estacionar no shopping. Aí eu peguei duas aulas... Não. Pra aprender a estacionar uma vaga no shopping. Você falou pra pessoa, eu quero ir no shopping. Eu quero ir no shopping pra aprender a estacionar. Eu pago o estacionamento. Não, o problema foi pagar o estacionamento. Ainda tem que ir lá dentro manobrando. Aí eu fiquei no Center Norte lá. Cara, o Rogens não é uma pessoa normal, né? Foi no LAR Center, aposta, né? Não, foi no Center Norte. Leroy Merlin. Foi no D&D, né? Vagas para caminhão naquele lugar, gente. Pelo amor de Deus. Agora, outra coisa legal da nossa CNH abençoada que temos, porque não devolvemos ao Detran quando solicitada, que ela tem uma validade internacional. Ah, exatamente. O Denatran entrou em um acordo com os países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. A gente pode dirigir nesses países todos. Cara, mas em geral você pode dirigir em qualquer país, eu acho. Para a criação de um sistema unificado nesses países, inspirando o sistema adotado pela União Europeia nos anos 90, também para a aquisição de novas habilitações e placas de carro. As novas placas seriam brancas com uma tarja azul na parte superior, onde será o nome do país do qual o carro está registrado. A combinação alfanumérica será de quatro letras e três números dispostos aleatoriamente. Não seria igual aqui, que tem uma organização de três letras e quatro números. Isso aconteceria antes do golpe. No Brasil, as placas teriam a bandeira do Estado e o brasão de armas. Cara, olha que útil isso. As placas do carro teriam a bandeira do Estado e o brasão de armas da cidade do veículo registrado. Sabe aquele negócio da lateral do ônibus, do nome do corduco? Ia ter isso na tua placa de carro. Mas isso para você poder dirigir internacionalmente com o carro? Não, na América do Sul. Na América do Sul, sim. Isso seria se eles unificassem o processo. Não, porque você imagina você sendo enquadrado por um policial do trânsito paraguaio. Olá, que tal? Para quê? Olá, que tal? Temos um problema? Querem cocaína? Querem cocaína? Travesti? Que isso, cara? Qual a imagem que você tem no Paraguai? Porra, aquela quando eu atravessei a fronteira. Isso aí, com um monte de bomba. Temos uma calça zumpi. Mas você tirou a cocaína? Não, mas cara, me ofereceram tanto naquelas ruas do Estado do Leste. Me ofereceram tudo tão rápido que eu falei, calma, gente. Vou ver o cardápio. Já foi assaltado. Bem, mas se você não for cocaína, você foi no travesti. Não, não. Tudo bem. Bem, a categoria de cada veículo também estaria na placa e seria diferenciada pela cor dos caracteres. Olha essa placa, gente. Olha o tamanho dessa placa. Nossa, muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. Preto para carro particular. Na cara que não vai dar certo. Vermelho para aluguel. Vermelho para... Aliás, azul para carros oficiais. Dourado para veículos diplomáticos. Verde para veículos especiais. Prata para veículos de coleção. E glitter para travestis paraguas. A implementação começaria agora em 1º de janeiro de 2017, caso não houvesse o golpe, segundo o Rodgers. Golpe o cara. Para todos os veículos novos e ou transferidos de propriedade e ou município e será concluído até 2020. A grande chance de dar bosta. Alguém entende também as cores das placas dos carros hoje? Não tem muita. Tem, não tem. Para, hoje em dia tem. Preta, colecionador. Preta, colecionador. Não, não de colecionador. De carro, como é que fala? Não, preta é de colecionador e diplomático também é preto, só que é diferente. Tem uns braços de um extra lá. Não é, Neto. Não é que carro de coleção. É carro com 80%. Tem um nome original. Ele tem alguns anos e tem uma taxa de... Ele tem um nome. Carro de coleção, né? Carro, esqueci o nome. Então, mas ó, a gente sai daqui da gravação próximo da meia-noite. Nesse horário, a galera não sabe mais nem o que significa farol vermelho. Quem virar as placas, cara? Pode ir. Não, não. Vocês passam farol vermelho à noite também ou não? Eu passo dependendo do lugar. Eu passo dependendo do lugar. Existem lugares que é tão inseguro passar de noite que ele já coloca o amarelo piscante. Tem lugar que é seguro passar de dia, inclusive, que eu passo no farol vermelho de dia também. Ali perto do Morumbi tem uns lugares que tá meio estranho, né? Tem um vereador que quer colocar tudo amarelo, né? Amarelo piscante. Não, pior que não. É um capitão. Cara, mas é que fizeram alguns testes. Realmente, se você põe... Não, tem um teste fodido que fizeram aí em alguns países. Que se você tira todas as placas de trânsito e todos os semáforos, diminui os acidentes absurdamente. Porque todo mundo dirige atento o tempo inteiro, velho. E aí ninguém vai falar no celular, ninguém vai falar nos bagulhos. Então a galera faz menos acidente. Ou seja, a gente vai atrás daquilo que é concreto, comprovado. Ou vamos de Dória mesmo? Pois é. Inclusive, esse negócio de conforto pra conseguir ganhar alguma vantagem é uma coisa tão real que eu, por exemplo, ligo o Waze mesmo sabendo pra onde eu vou. Sim. Vira costume, né? Normal. Porque ele me avisa quando eu passo a velocidade, ele avisa quando tem radar. Radar quando tem polícia. É, exatamente. Então... Podia avisar quando tem paralelepípedo e traficante na alça. Sabe o que eu vim pensando? Olha só, é uma coisa interessante. Eu vim pensando o seguinte. Já pensou se o Waze tivesse, no final do seu trajeto, ele te desse um resumo de em quantas oportunidades você passou a velocidade? De quantas vezes você fez merda. Em quantas oportunidades foi próximo do radar, sim. E... Puta, era o dia do seu rodízio. Um relatório. Era o dia do seu rodízio, ele fala, ah, você saiu em horário fora do rodízio e tal. Ele sabe que você usou o celular porque ele é um celular. Bicho, loucura. Exatamente. Olha só, seria legal pra gente, assim, não que... De Cardoso estaria fudido. Não que a polícia vai ter acesso a isso. Cara, mas ia ter gente colecionando isso que nem os bolinhos, né? Exato. Ah, hoje eu fiz sim. Não, isso é louco. Eu ia trocar print. Eu ia trocar print. Gente, na verdade eu ia jogar tipo como se fosse super trunfo, tá ligado? Vamos lá. Quinta-feira passada, quantos farol vermelho? Ou melhor, quantas vezes você passou da velocidade? O Rodenzio ia ser tipo as cartas ruins, tá ligado? Bicho, infelizmente o Google, é que eu não uso o Waze, eu uso o Google Maps. O que é isso, Zap? Que alterna. Eu também uso o Google Maps. Nossa, o Google Maps é maravilhoso. É o mesmo dono. É os caras que vai no shopping de chinelo, né? Mas tem bolinho? Não. Mas eu uso o Maps também. Mas o Maps... É bolinho. Esse é o motivo que eu não uso o Waze. É muita gracinha. Não, o Maps, velho... Mas daqui a pouco vai dar pra transar. O Waze e o Maps são do Google. Cara, enfim, onde eu ia chegar? O Maps é bom, sim. No final da viagem, ele te dá quanto tempo você ganhou na previsão inicial que ele tinha do seu trajeto. Mas aí ele fala que ele é um bosta, né? Não, na verdade, ele reconhece que tipo, pera lá, cara. Você é melhor que eu. Você cortou esse trânsito, você passou o farol vermelho, e aí no final ele te dá um relatóriozinho de tipo, você chegou os seis minutos, você chegou os sete minutos. Ah, eu tenho uns prints disso aí. Cara, mas você tem uns prints. Mas você tá ligado que o Google tá aprendendo com você, andar nas quebradas aqui. Sim, bota fé. O Google deve estar mexendo no Waze deles por causa disso. É, o Waze tem as opções, né? A opção rápida, a opção devagar, a opção perigosa, a opção segura. A opção dita, tá ligado? Que é a opção que você consegue passar pelos estacionamentos dos outros, assim. Direção ofensiva. Direção ofensiva. Não é direção defensiva, né? É ofensiva. Bem, mas pra não ficar só batendo na autoescola, vamos saber se alguém aqui pelo menos aproveitou alguma matéria. Eu tenho aqui a lista... De escola? Ah, primeiro socorro. Então, eu tenho aqui a lista de matérias, vamos ver se alguém lembra alguma coisa. Se você pegava as novinhas, você aproveitou um monte. Ah, pô, eu decorei isso aqui inteiro. Legislação de trânsito. Babaca. Não tem nada que eu não soubesse. E eu ainda não me importava. E eu vou contar pra vocês que eu fazia fichamento da aula, da autoescola. Eu fazia fichamento porque todo mundo botava medo naquela prova. Sério? Você mandou bem, então, Ropão. Você gabaritou a prova? Gabaritei a prova. Gabaritei a prova. Eu também gabaritei a prova. Você tá atravessando a rua, encontra uma velhinha. O que você faz? A minha prova foi muito difícil, velho. B, beija ela. C, para e deixa ela passar. É sério, teve uma pergunta na minha prova que foi a seguinte. Se você, se acaba de acontecer um atropelamento na sua frente e você presenciou, o que você deve fazer? A, descer do carro e arrastar, desse jeito, arrastar a pessoa pra calçada. Arrastar. Arrastar, tava escrito arrastar. Arrastar. Eu falei. Não, não é arrastar, é arrastar. Desviar do acidente e tentar prosseguir seu caminho. C, arrastar a pessoa e tentar prestar os primeiros socorros, mesmo que você não tenha o conhecimento disso. Uma pegadinha. E a D, parar o carro, aí a resposta é testão ainda, D. Parar o carro, sinalizar da forma correta, chamar um zero, é sério, chamar um nove três, sinalizar, tentar tranquilizar a pessoa e verificar se as vias aéreas respiratórias estão liberadas. E a D, e a E, nenhuma das anteriores. Você olha a prova e... É sério, você olha a pergunta e você fala, cara, se eu olhar pro lado e tiver uma pessoa pensando nessa resposta, eu vou dar um murro. E a galera demora. Não, porque é óbvio que é nenhuma das anteriores. Mas a minha prova... A prova que eu fiz tinha várias perguntas que eram... Eu considerei difícil, velho. Você achou difícil? Cara, a minha prova tinha umas perguntas escrotas, tipo... Não prestou atenção na aula? Não, tô falando sério. Qual que é... Tem um carro na sua frente, o semáforo tá lá e você vai frear o carro. Olha a prova do caralho, senão vai ficar lá, tá ligado? Não, mas é assim. Aí você vai frear o carro. Esse movimento que você faz, como se chama? Tempo de frenagem, tempo de freagem, tempo de freio, tempo de diminuir a velocidade. Mano, eram umas perguntas que, velho, realmente você tinha que ter ouvido o termo correto. Tinha que ter estudado. Tinha que ter escutado o cara, né? A nível dele. Mas era uma de uma maneira escrota. Ó, na boa, eu acho... Só que eram umas três perguntas assim. E você pode errar, sei lá, umas cinco ou seis. Então, o resto era, tipo, open facilidade. Não, então, eu acho que, por eu ser o mais velho de carteira aqui, eu peguei uma prova bem mais de boa do que essa. Eu acho que eu tive uma pergunta que eu realmente errei. É porque você não sabe. Na minha época, você não sabia qual que você errou. Você só recebia aprovado ou não. Você não tem... É, eu não tinha o gabarito pra ficar brincando na internet. A casa. Até porque nem tinha internet direito. A que eu fiquei com dúvida foi em mecânica. Até hoje eu não mando. Eu nem tive... Eu não tive prova de mecânica. Eu não tive aula de mecânica. É que naquela época, o Harry Ford... E eu não tive... E teve uma placa que eu realmente não lembro nem de ter visto ela no caderno. Mas eles acham umas placas que você nunca mais... Você nunca viu até hoje. Era uma placa que, quando eu olhei, eu falei, se tiver uma alternativa escrito presença de vida alienígena, é ela que eu vou pôr. Porque parecia um descovador o negócio assim. Mas não tinha. Tem placa que não tem no Brasil, tá ligado? Os bagulhos de canguru, os bagulhos de neve. Agora, a mecânica básica está aqui como matéria obrigatória. Eu acho que eu não tive isso. Mas é novo. Mas eles ensinam que é o... Isso é novo. Não, a mecânica básica, funcionamento do veículo e seus equipamentos, e equipamentos obrigatórios pra trafegar com o veículo na cidade. Até hoje, se meu carro quebra, eu paro o carro, abro, olho e choro. Eu não sei o que fazer. Com o piscalar tá ligado ou sempre o piscalar? Com o piscalar tá ligado, com o triângulo. A menos que seja uma panela elétrica. Eu choro, eu não sei o que fazer. Deixa eu contar uma história aqui, rapidinho. Tava lá, tava o carro da empresa há pouco tempo, né? Não sei, tinha parado o carro. Eu comecei, eu tava fora ali, comecei, eu já tava pingando embaixo. Falei, pô, tá fodeu, a cara fodeu. Eu tava em outra cidade, não sei o que eu faço. Porque eu liguei pro meu pai. Falei, pai, tá pingando aqui o carro. Tá pingando o carro, não é uma parte do carro, não é óleo, não é gasolina, é um carro. O que que é isso daí? Onde é que tá pingando? Ah, mais ou menos aqui em Tarregião. Falei, filho, é o ar-condicionado, bicho, vai embora. Olha só o meu nível. Não sabia que o ar-condicionado pingava. Era água. Era água. Não, mas água, se tá pingando, é água. Já começa aí, já. A primeira vez que eu peguei o carro, ele travou na hora que eu fui até a... Ele o quê? Então, eu fui até a... Clavou. Eu fui até a... É bullying demais. Eu fui sozinho até a Unifesp, fui de carro, suando, suando, parei umas 15 vezes no acostamento pra chorar. E aí eu cheguei lá suando e abraçando todo mundo. Olha, eu dirigi pela primeira vez sozinho, eu dirigi pela primeira vez sozinho. E aí aquela emoção naquele uninho que o Zap me zoava. E aí aquela chorando, aquela emoção. E na hora de voltar, eu liguei o carro, fui tentar ligar o carro, mas não tava virando a chave, porque tinha que destravar no volante. Eu liguei pro meu pai, pai, o carro quebrou. Já era, já era. E o que é que você tem que destravar é teu negócio, né? Nem vira o volante. Tinha que virar o... Tem que dar uma forçadinha no volante junto com a chave, ela faz o tec, aí destrava. Destrava. Mas aí o carro quebrou. Eu quebrei o carro na primeira vez que eu peguei o carro. Eu comecei a chorar. Sério, Rog? Eu sou chorão. Eu sou chorão. E... Já aconteceu comigo também, dá um desespero. Dá um desespero. Aí eu liguei meu pai pro meu pai. Cara, mas resumindo, se você tiver seguro, você liga pra ele. Verdade. E se a parada fedeu, não é uns pingos de água escorrendo? A parada fedeu, você chama o seguro, velho. E resolve. O cara, eu te dou até carona até hoje, né? Falaram que tu leva lanchinho. Ah, foi eu que falei no outro programa. Porra, mano. A gente ainda ganhou um subway e uma carona até... Ah, leva lanchinho, dá um abraço quentinho. É, não, negócio é da hora. Vai atrás do... Agora, primeiros socorros. Nossa, era a pior aula que tinha aquelas imagens. Mas é uma interessante, pelo menos, serve a uma mesmo. Ah, para. Quem é que tem coragem de ver um acidente, uma pessoa atropelada com a testa rachada e você fala, calma, eu tenho aulas de primeiros socorros. Eu tive que fazer isso quando eu sofri um acidente indo pra Uberaba. Ainda bem que eu tava no fundo do busão. Assim, o CFC é grande bosta. Mas os cursos de primeiros socorros que eu tinha por ser monitor, mano... Ali o bicho pegou, porque... Você salvou uma bebida? Cara, salvei vidas ali, viu? Eu e o outro maluco lá. E não foi uma só, não, viu, cuzão? Porque... Segura o DPVAT. O mano, o motorista do busão de madrugada não viu, bateu na traseira de um caminhão de cana. E aqueles que é só aquela chapa metálica... Olha, não viu o caminhão de cana. Coisa pequena, né? Porque tava tudo apagado. Não tinha nada, assim. Era só aquela chapa metálica. Farol também pra quê, né? Então, falecido motorista, né? Até o pessoal da segunda fileira ficou preso na ferragem, cara. Ainda bem que eu tava no fundo. E aí, na hora que todo mundo viu, tipo, o tamanho da merda que tinha acontecido, cara, bate um desespero. Mas você tava o quê? Você tava nesse ônibus? Tava, porra. Ah, tá. E aí, a galera, tipo, gritando lá na frente, a galera do fundo meio que acordando, assim, nas 5 da manhã. Você tava no fundão? Tava. Meio sem entender o que aconteceu. Meu ombro tinha saído do lugar, mas sempre voltou. Você acordou depois do acidente? Eu acordei com o meu ombro saindo do lugar. Com impacto. Nossa. Da posição que eu tava dormindo. É, porque no ônibus ninguém usa assim. Mas aí eu sempre ponho de volta tranquilamente. E aí, tipo, só que dói pra cacete. Mas na hora tava doendo um pouco. Eu tava no negocio em perna, o motor já tava morto. Nossa senhora. Mas não precisava filmar também. Não, aí geral, acendeu as lanternas ali do celular. E aí, tipo, o que que eu fiz? Tinha saída de emergência. A hora que eu destravei o bagulho... Que é os vidros. É. Não era uma alavanca. Mano, eu queria fazer muito isso um dia. Eu também. Foi muito gostoso fazer. Mas sai fácil, né? Não foi uma alavanca que você empurra pra fora. A hora que eu destravei o negócio... Caiu. Que era misozoico. Tinha um artelo. Aí você fala, porra, eu tenho que ser o Thor pra salvar o Rick. Aí eu falei, não, peraí. Aí tinha uma véia com cobertor. Catei o cobertor. Botei no vidro. Inteligente. Dei no meio. Aí, tipo, ele, porra, estourou ali onde eu... Aí tinha um mano de cada lado segurando o cobertor. Eu apoiei no bagageiro e dei com os pés. Aí o vidro estourou tudo pra fora. Estourou na cara de um caminhoneiro que tinha parado pra ajudar e tava ali fora. Não, não tem gente aí. Aí estouramos o vidro, dobramos o cobertor, colocamos ali em cima da borracha ali pra não ter caco. Começamos a passar primeiro quem tava inteiro, depois quem tava com pequenas fraturas. Aí, né, os bombeiros chegaram. Mas dali pra frente eles tocaram a saída da galera do busão. Porque quem tá fodido, melhor não mexer. Então, aí eu nem vi muito, na real, a galera que tava fodido. Você não salvou ninguém, Zap. Só saiu a galera que tava com o braço... Ah, cara, mas foi legal. Ele quebrou o vidro. Ele salvou a vida dele. Ele conseguiu quebrar. Não, o meu cinto serviu de tipoia pra uma gatinha que quebrou o braço e pra mim tá ótimo. Tudo é frente, mano. Tudo é frente. Ele fez um tourniquete à la Jack Bauer e a mina perdeu o braço. Que é assim que acontece com os tourniquetes. Não, mas foi super legal falar, tipo, assim, tipo, falar alto, assim, galera, calma. Eu, tá ligado? Tipo, eu vou... Se foi o tio do busão. Eu vou fazer essa porra aqui direita, galera, tipo, é da hora, né? Meio que, tipo, quebra, assim, e respeita. E aí, como ele é monitor... Pensa se o Zap vai ser reprovado em alguma dinâmica de grupo em... Não, como ele é monitor, começou a dançar a share depois. Claro que ele vai, tá pegando todo mundo em todas as condições, velho. Claro que não, cara. Isso foi passado. Ele aprendeu isso no CFC ou fazendo monitor na forma turismo? Meio ambiente e cidadania. Quem teve, quem terá, quem dá aula. Meio ambiente e cidadania. Com as matérias, o cidadão e o meio ambiente. Não, isso é muito chato. Era muito legal essa aula. Tipos de poluição, causas e consequências. Eu não tive nada disso, cara, eu não tive nada disso. Só que agora, pra devolver minha habilitação, eu vou fazer a reciclagem, né? Devolver, a gente acredita que eu vou... Não precisa fazer isso, é pagar certo. É, então, é só pagar. A gente tá falando isso o tempo inteiro, né? Pega o combo número 3. Essa aula é pra quê? Essa aula é pra você saber que, olha, quantas árvores você vai ter que plantar pra sequestrar o seu carbono do teu carro. Isso já tem calculadora no Amazonas Digital lá. Eu acho necessário a aula, sim. Direção e deveres do motorista. Isso é legal. Importante. Isso é legal. Conceituação e adjetivos. Adjetivos é tipo xingamentos que você aprende no trânsito, né? Tipos de comportamento no trânsito. Nocivo. Tipos de colisão e como evitá-las. Eles dão as nomenclaturas pra coisa que não importa. Colisão, acidente, pá. E claro, álcool e direção. Isso é importante. Essa aula... Que também se resume a uma frase, né? Não beba, se dirige e não beba. Eu não sei na aula de vocês. O meu foi vídeo. E aí era tipo, vídeos de acidentes. Pra chocar mesmo. Da mistura, álcool e direção. Aí era cabeça pra um lado e tal. A galera falava muito mal desses vídeos. Na minha época, isso era muito impactante. Na época, todo mundo falava... Mas a sala não se divertia? Não, então. Exatamente. O pessoal falava, meu, vai ter a hora. A pior hora é a de você ver os vídeos. Mas o cara já fala isso? Ele tá falando isso na primeira aula. Um dia vocês vão ver os vídeos zoados. Isso na rua. Isso na rua. Quando você tá fazendo as aulas, os tios falam isso, né? Mas é horrível. Só que aí, quando eu chegava na sala e o pessoal começava a mostrar... Primeiro, eu não via. Eu não olhava. E quem olhava falava... Mano, que da hora, velho. Olha a cabeça do maluco. Eu não vi nenhuma cabeça. Eu vi um acidente fudido. Não, tinha. Tinha. Tinha porque quando falou da cabeça, é natural que você não quer olhar porque você sabe que vai ficar com isso pra sempre na sua mente. Mas o corpo, o pescoço vai sozinho. Pá. Mas você esqueceu? Imediatamente? Então, agora eu tô falando e eu já lembrei. Você lembra mesmo? Só de eu ter falado agora eu lembrei. E era loiro, cara. Não, eram as fotos piquem mamonas, cara. Os bagulhos pesados. Só de agora eu já lembrei. Eu nunca vi as fotos mamonas. Não? Assustador.com.br. Ainda existe esse site. Tem que existir com a menina do corredor, com a Samara de 14 anos. Olha essa menina do corredor. Com tudo que o povo gosta. Ponto zip. E este foi mais um BSC. Eu não sei pra onde vou. Já me sinto descabaçado. E se você ainda não ouviu ou deseja ouvir os episódios antigos, é só acessar bobossemcorte.com ou digitar bobossemcorte na barra do iTunes Store ou no... Soundsy Clownsy Clownsy Clownsy. Pra quem curtiu o BSC e quiser receber os nossos próximos episódios, é só assinar no iTunes ou adicionar o nosso feed no seu player de podcast preferido. Até semana que vem. Forte abraço! Forte abraço! Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos Sonhos, 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 sonhos O meu grande amor I'm giving you a night call To tell you how I feel I want to drive you through the night Down the hills I'm gonna tell you something You don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear There's something inside you It's hard to explain They're talking about you, boy But you're still the same There's something inside you It's hard to explain They're talking about you, boy But you're still the same I'm giving you a night call To tell you how I feel I want to drive you through the night Down the hills I'm gonna tell you something You don't want to hear You don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear There's something inside you They're talking about you, boy But you're still the same There's something inside you It's hard to explain They're talking about you, boy They're talking about you, boy But you're still the same There's something inside you There's something inside you It's hard to explain It's hard to explain They're talking about you, boy There's something inside you, boy Se ele achar uma terceira O cara chegou para o gerente do banco E disse Meu Deus, pra que tanto dinheiro? E o gerente respondeu Não é da sua conta É boa Vai jogar bem Mas tá certo Achei boa, bem bolada Mas não rir Não rir, 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 não rir Achei Não rir, não rir 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 É boa também Uma dramatização, né